É pessoal, trazendo aí mais um vídeo para vocês, para falar das chuvas do Nordeste, ontem foi muita chuva, sábado 13 de janeiro de 2024 foi muita chuva pessoal, a felicidade chegou a 150 milímetros em alguns sítios de São José de Espinharas, nos riachos do município, é tão cheia, vocês podem ver aí nesta manhã de domingo, pessoal pescando aí, pegando bons peixes, muito bom pessoal, o peixe querendo subir né, a barragem, acompanha o vídeo pessoal É uma área, tomando a caixa para subir ali agora, que parece um javião Pessoal, veja aí, chuva de 90 milímetros, ontem à noite, no sítio Poeiras, zona rural de Condado, no sertão da Paraíba pessoal, encheu rios e riachos, muita chuva Pessoal, depois de muita chuva ontem à noite, olha como vai ser o riacho em Pombal, no sítio de São João gente, foi muita chuva pessoal, o rio transbordou, olha aí, muito peixe, muita água, muita água É pessoal, depois da forte chuva de ontem na Paraíba, rios e riachos cheios gente, como aí em Mato Grosso, no sertão paraibano É pessoal, o sertão paraibano choveu muito, ontem à noite, sábado, 13 de janeiro de 2024, como vocês podem ver aí nas imagens As ruas, as ruas viraram riachos, muita água pessoal, praticamente foi a noite toda, graças a Deus, que o nordeste está bem chovido pessoal Olha aí, olha as imagens aí, muita, muita água hein gente Pessoal, como vocês podem ver aí nas imagens, muita chuva na noite de sábado, ontem à noite na verdade 13 de janeiro de 2024, na cidade de Pombal, gente Pombal que está localizado no sertão paraibano Sábado de muita chuva pessoal Sábado 13 de janeiro de 2024 Paraíba, sertão paraibano, muita chuva No vale do Piancó, cidade Corema Foi muita chuva pessoal, como vocês podem ver aí na escadaria Parece até uma caçoeira As ruas se transformaram em verdadeiros rios Foi difícil demais Paraíba que vem, que vem de muito pessoal, nos últimos dias Aí, resultado Ruas alagadas Muita chuva pessoal Setão nordestino, muita chuva É pessoal, esse é o Rio Piranho Coisa forte, chuva ontem na região Vocês podem ver aí Transportou pessoal Paraíba ontem Foi muita água Que maravilha Passando por cima aqui tudo Olha Olha Glória a Deus Glória a Deus Olha Olha Eita glória a Deus Eu vou colocar tudo de água Aqui, ó Olha Passando por cima Aqui tudo Está funcionando e tudo Aqui, ó O que é A gente vai ver Vou colocar tudo de água Aqui, ó Esse aqui foi Eu vou colocar tudo de água Aqui, ó Olha São Uma E A A Obrigado.